Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, eu não sei que horas que você vai assistir esse vídeo aqui Pacheco Imóveis no ABC conectando bons negócios e bons imóveis a você hoje eu trago aqui uma área de 20 mil metros quadrados que já tem um galpão construído aqui de 400 metros quadrados essa área está aqui localizada no município de São Bernardo do Campo na divisa com o Diadema aqui do lado do acampamento dos engenheiros com fácil acesso para rodovia imigrantes são 20 mil metros quadrados está todo murado deixa eu mostrar ali a cerca da divisa é que tem uns cachorros aqui talvez eles vão assustar um pouco o muro ali no fundo aí do outro lado aqui está o acampamento dos engenheiros aqui na estrada do Alvarenga em São Bernardo do Campo uma excelente área para construir galpão logístico com fácil acesso topografia é boa tá não tem muito aclive nem nem declive é o galpão está aqui um pouco um monte de coisas guardado aqui dentro que não vai dar para demonstrar com precisão mas dá para ter uma ideia são 400 metros de área construída recapitulando 20 mil metros de área toda murada na divisa de São Bernardo com o Diadema mas está no município de São Bernardo do Campo com acesso à estrada do Alvarenga faço acesso para rodovia imigrantes aqui ó aqui na frente aqui era um barita né tem um muro que dá para você quebrar ou seja ter acesso direto para a estrada do Alvarenga para a estrada da rua que chega certo bom é tá um pouco sujo né o a vegetação mas são tudo matos fino que não tem madeira de lei não tem problema em fazer a limpeza e remover e um detalhe importante que esse terreno ele tá dentro de um condomínio tá condomínio jandaia porém você pode fazer o acesso externo para não depender do condomínio é um excelente para galpão logístico para guardar caminhão e demais utilidades aí no ramo de logística aqui ó aquele acesso ali é o acesso interno que é do lado da portaria do condomínio jandaia então hoje o acesso é por aqui mas é deixa eu entrar aqui no mato né que tem que entrar mesmo para conseguir mostrar com precisão aqui ó na minha frente aqui tem um muro que eu demonstrei lá na frente então aqui você pode fazer o acesso direto para avenida para rua sem ter que entrar dentro do condomínio no caso se você for fazer um galpão logístico para caminhão carreta enfim você vai ficar entrando dentro do condomínio e fazer toda essa esse tráfego né você já consegue fazer uma entrada externa certo documentação ok escritura registrada um zoneamento definido e eu vou deixar mais detalhes na descrição do vídeo é isso aí pacheco imóveis no ABC conectando bons imóveis e bons negócios a você e aí e aí e aí e aí e aí e aí